Música Parabéns! 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 Parabéns, caralho! Obrigado. Boa. 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 Boa pra Jesus, Carolina. Ai, mano. Obrigado. 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 Ah, caralho. Vai, Kille. Você ganhou o meu, irmão. Aeeeeee! Quebra o gelo! Quebra o gelo! Aeeeeee! 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 Caralho! Vai, mano! Morre, tchau! Ai, mano, mano! Caralho! Guilherme! 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 Que adaptação, hein, amigo? Que adaptação! Olha essa boca! Aê! A loucura, a loucura! A loucura! A loucura! Ai, mano! Já ganhamos? Já ganhamos o ganho! Ai, mano! Sobe sim, cara! Sobe, patóia! Caralho! Guilherme! 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 Com câmera! Guilherme! Caralho! Paralo, por Caralho! Ui! O que é o Mario? Ui! 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 Ah, caralho! SF10, caralho! Parabéns, mano! Ah, caralho! Ah, caralho!